Vou oferecer uma pequena isola só da Rádio Ambulusa, das mini-mises da Rádio Ambulusa do ano passado. Vou oferecer as aéreas, ofereço para elas todas, elas se ponham no seu armazém, vão ter o guardado das suas coisinhas todas. Nunca se sabe se amanhã ou para o ano nós teremos uma para cada um, mas hoje foi melhor oferecer simplesmente essa. Para elas todas, é o nosso muito, muito, muito obrigado.